Fala galera, beleza? Bom, hoje eu vou mostrar para vocês um vídeo super simples, tá? É como a gente ligar um LED. É isso mesmo, bastante simples, parece, né? Mas, para isso, eu vou ligar ele na placa protoboard, tá? Bom, para começar, eu já ensinei em alguns vídeos para trás, a gente fazer o cálculo de resistor. Aqui eu estou usando dois resistor de 470, vou usar eles em paralelo, porque eu vou ligar em uma série de baterias de 1,5, tá? Somando essa tensão dessas baterias, vou ter aqui no final 4,5 volts. Então, o que eu fiz? Eu só soldei elas aqui, tá? Só soldei e elas vão me dar uma tensão de 4,5 volts. Bom, tem um LED, tá? Alto brilho. Lembrando que o LED alto brilho, como eu já falei em outros vídeos, a parte negativa é aquela que é maior, né? Aqui não está dando para ver direito. Mas aquela parte maior de dentro do LED é a parte negativa, tá? Então, a parte negativa está desse lado aqui. A protoboard, também, como já falei para vocês, ela está conectada nesses trilhos. Então, aqui é uma conexão, aqui é outra conexão e assim sucessivamente. Aqui também, ó. Aqui ela está toda conectada, todos esses furos estão conectados. O segundo, todos os furos e assim sucessivamente, beleza? Bom, vou pegar aqui, ó, o LED, coloco o lado maior para cá, que eu vou fazer meu negativo aqui, tá? Para que que eu fiz isso? Eu fiz isso que desse lado aqui eu vou usar a parte positiva, desse lado aqui a parte negativa, para a gente se organizar. Bom, se eu quisesse ligar 12 volts, um resistor de 470 ohms seria suficiente. Eu ligaria apenas esse resistor aqui, tá? Como eu vou ligar mais ou menos a metade... Mas vamos fazer o teste. Não custa fazer o teste para ver. Ele vai acender. Se ele acender, ele vai ficar bem fraquinho. Vamos fazer o teste. Depois eu vou colocar esse. Eu colocando em paralelo, a resistência desse resistor vai cair pela metade. Algo em torno de 240 ohms, alguma coisa assim. Tá. Então aqui eu já liguei meu positivo. O que que eu vou fazer? Eu vou ligar o positivo e o negativo aqui. Olha, eu posso fazer uma conexão negativa aqui. Fiz a minha conexão negativa. Ligo o meu positivo. Posso ligar no mesmo rumo, né? O que que eu vou fazer? Eu preciso... Eu preciso jampear meu positivo e meu negativo. Eu posso usar esse fio aqui, ó. Eu vou conectar do positivo até o resistor, certo? Porque o resistor que vai me... Ó, eu coloquei lá e junto no positivo. E agora eu vou colocar junto ao resistor. Vocês podem ver que ainda não ligou. Por quê? Porque o negativo ele tá afastado. Então tem que jampear uma ponte aqui ao negativo do LED. Então vamos lá. Vou jampear aqui ao negativo do LED. Ó, acendeu. Vocês podem ver que até o brilho tá bem bom, né? Se vocês acham que o brilho não tá suficiente, como eu disse, pode colocar esse resistor em paralelo. Vamos lá. Ele vai diminuir a resistência. Vocês podem ver que deu uma aumentada e o LED deu... atingiu o seu brilho máximo. Tá ok? Se eu tirar, se você às vezes quiser um brilho menor, pode colocar um resistor maior. Ó. Tirei. Não sei se dá pra ver direito. Deixa eu até desligar uma luz aqui. Vou desligar aqui. Ó. Desligado. Agora eu vou ligar. Vou colocar... Vou diminuir a resistência. Colocando outro resistor de 470 em paralelo. E ele automaticamente aumentou o brilho. Beleza? Bom, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Valeu. Até a próxima. Tchau.